Milhares de argentinos foram às ruas em diversas cidades pelo país nesta segunda-feira para protestar contra a gestão da pandemia pelo presidente Alberto Fernandes. O protesto foi convocado pelas redes sociais e incentivado por líderes da oposição. O governo anunciou na última sexta-feira a prorrogação de medidas de confinamento na região metropolitana de Buenos Aires até 30 de agosto. Os manifestantes também questionavam a reforma judicial, pediam mais medidas de segurança pública e políticas anticorrupção, entre outras demandas. A maior manifestação foi na capital argentina, ao redor do obelisco, com bandeiras do país e eslogans anti-governo. De acordo com autoridades, a região metropolitana de Buenos Aires concentra 90% dos quase 295 mil casos confirmados de covid-19. Na Argentina, 5.750 pessoas morreram por causa da doença. Obrigado. Obrigado.